Se inscreva no canal, inscreva-se, inscreva-se, inscreva-se. O que você sente? Um pouco. Até spray. Se ouve, gravar isso. De novo. Não é tiradera, mas é a verdade. Que ele identifique. O que você fez lá? Não. Aqui está. Se ouve. O que você fez? O que você fez? O que você fez? Agora você pode. Agora você pode. Um pouco até o cheio. E estamos terminando. Um homem diferente. O que falta é mais que Cristo em seu coração. Isso é. Isso é. Está vendo um pouco. Aleluia. Su poder. Aqui. Terminamos a missão. Com nosso amigo. La fé. Willow. Willow. Um palavras aí. Eu não sei. Eu não tenho palavras para dizer. Eu tenho agradecimento. Aleluia. Sinceramente. Porque. Vocês sempre têm peleado tão bem. E eu sou tão agradecido. Sinceramente. Aleluia. Que. Sempre. A pesar de que sou eu. Eu sou o colega da junta. Mas vocês. Comigo. Nunca estão mirando por cima. Os números. Os números. Os números. Os números. Os números. Muito. Muito. Um aplauso. Um aplauso. Este trabalho foi feito por Gerardo. Steven. E ven. Este servidor. E queremos dizer. Que sigam para. Seguir para adelante. E copiar estas coisas. Edificantes. E as queremos. E as conseguimos. E ven. Amazon. Todo. E ven. Amazon. E ven. Aqui. Vamos a ver. Bajo o tema. Esto está empezando. Dios los bendiga. Cristo los ama. E para adelante. E para o cielo. Se oue. O no se oue. A la baja.